E atenção, pode aumentar a trilha porque eu vou falar de um sofrimento para quem está precisando de auxílio saúde do IPES. Isso mesmo, está pesado, está puxado e tem um casal que está penando. Confira nessa reportagem agora de Marcos Couto. Há mais de um mês, uma senhora vem passando por maus bucados. Ela precisa de uma intervenção cirúrgica em um dos seios. Ela está com câncer. Já passou pela quimioterapia, fez alguns exames. O IPES já autorizou a cirurgia, mas tem um problema. A prótese, que o próprio IPES tem que autorizar. A senhora Vânia procurou a TV Atalaia, a Cidade Alerta Sergipe, em busca de uma solução. É isso? Isso. Nós fomos com o protocolo aqui e nós estivemos no IPES desde o dia 10 de novembro que a gente está aguardando essa prótese, entendeu? E é hoje, amanhã. A gente vai lá no IPES, procura a dona Luísa para poder resolver essa situação. Só que não temos acesso a ela. Quando a gente chega lá no IPES, tem uma barreira de segurança. A gente não chega para conversar com ela, pessoal. Ninguém sobe. A gente tem que falar com ela por telefone e a conversa dela é que essa prótese ainda não está pronta, que não foi liberada. O médico disse que essa cirurgia é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia urgente e a gente fica dia após dia aguardando e não tem um retorno do IPES. Ela precisa tirar um dos seios. Ela precisa tirar e colocar essa prótese. Só que o médico disse que só pode fazer a cirurgia com a prótese. A garantia é que a prótese esteja em mãos. Tem que estar em mãos. É isso. Entendeu? O médico disse que só pode fazer a cirurgia se tiver com a prótese. Exames, já tem tudo ali, né? Tem tudo, 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 tudo aqui. E nada de solução? E nada de solução. A cirurgia é autorizada, mas a prótese? A prótese até agora nada. E cada dia que passa a gente fica preocupado, porque é uma doença que é complicada, entendeu? Mexe com o psicológico, a família preocupada, tanto a minha família como a dela, né? Os parentes, os amigos, tudo preocupado com ela. E a gente fica na dependência dessa prótese. A senhora Vânia de quê? Maria Vânia Vieira da Silva. Como é que está a senhora, assim, psicologicamente? Ah, psicologicamente eu estou bem, graças a Deus. Mas precisando de uma solução? Precisando de uma solução, só depende disso aí, para ser operada. Tratamento tem sido feito? Tudo, só estou precisando disso aí. Enquanto isso, com a palavra à direção do IPES, porque a senhora Vânia precisa de urgência, precisa de rapidez nesse protocolo. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Mírio Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Priscila. Olha, gente, sobre esse caso, nós, inclusive, entramos em contato com a assessoria de imprensa do IPES Saúde. Eles já têm conhecimento deste caso, garantiram que vão agilizar a situação, mas o problema é que a prótese demora mesmo. Enquanto isso, vocês acompanham esse casal, o sofrimento e esta mulher, viu? Quanta adulação, né? Para poder ter um serviço de saúde prestado. Que é um direito! É isso mesmo. Vamos continuar cobrando aqui, viu? Porque esse programa é a ouvidoria do povo. Aqui é a cobrança. Agora, na hora certa.